Música Vinte alegres cantemos A Deus demos o amor Ao Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José Triunfante Vai A glória gozar E pra sempre Rei grande O Senhor Repusar São José A voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Vós Esposo Preclaro Abantíssimo Pai Dos cristãos Firme amparo Este canto Aceitai São José A voz Nosso amor Nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Música 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 São José Música 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 Música